Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Procure por FETA e você encontra o nosso canal. Bem, esse aqui é o Nova Linux, é uma distro cubana. Ele tem três versões. Esse aqui é o ambiente Gnome. Ele tem uma outra que chama Ligeiro e tem os para servidor também. Só que o Ligeiro só tem instalação. Então ele entrou aqui, deixa eu ver o terminal, ele entrou aqui com 481. Aqui a gente vai começar a checar a imagem, aperta CTRL C, deu skip na hora. Muito bonito o carregamento dele, viu? Bem, aqui no boot você já escolhe o português do Brasil, aperta ENTER, deixa eu carregar. Eu fiz um update, mas ele não conseguiu fazer, porque não conseguiu aqui pegar no repositório. Você baixa no repositório de Cuba mesmo. Ele aceitou o comando, eu estou gravando aqui no gravador do Gnome. Deixa eu ver se consegue aqui instalar o Braid, se consegue adicionar um outro repositório aqui. Deixa eu ver se o Braid, não, aqui não conseguiu. Bom, aí você precisa ver esse problema de repositório dele, né? Vamos pegar a versão do Ubuntu, acho que é Ubuntu 2004. Ubuntu 2004, ó. É, Ubuntu 2004. Vou pegar informações dele. Eu tenho uma pasta TXT aqui que eu guardo alguns comandos, ó. A gente esquece, né? Olha, é muito bonito aqui os ícones. Muito bonita a Distro. Downloads. Sobre o Firefox, já. Ó, então você baixa, eu baixei a outra ISO, ó. Você baixa do repositório dele mesmo, lá de Cuba. Que é esse ligeiro aqui, ó. Que é um outro ambiente. Um ambiente Guamu. Eu baixei o novo escritório aqui, ó. Aqui tem informações dele, ó. No Distro Watch. É uma distribuição Linux Amigável, orientada para desktop, desenvolvido pela Universidade de Ciências de Computação de Havana, Cuba. Nos primeiros dias, o produto era desenvolvido em Gentoo, mas depois foi... Escolheram o Ubuntu como sistema básico. O projeto lança três edições separadas. Escritório Guinomichel, ligeiro, com desktop leve. Desenvolvido pela Nova, chamado Guano. E servidor. Vamos dar uma olhada aqui nele. Nas informações, ó. No Distro Watch. E aqui também você pode pegar mais informações aqui. Se você quiser se aprofundar, né? Para conhecer, ou no Wikipédia. É esse ambiente que eu queria conhecer, mas só tem instalação. Não tem live. Então, essa aqui é a página dele. Olha, essa lista está cadastrada aqui desde 2009, ó. 2022. A ISO dele tem 2 GB, mais ou menos. E eu coloquei no pendrive pelo... Deixa eu ver direitinho aqui. 1.6. Coloquei pelo Rufus. Na gravação no modo DD. Não tem nenhuma opinião aqui, ó. Essa é a página dele. Tá vendo? Aqui, se você clicar aqui, já descarrega o escritório. Produtos, ó. Nova escritório. Servidores. Nova droide. E o nova legeiro. Então, tem várias informações aqui. Na página. E aqui no Wikipédia, se você quiser conhecer aqui mais sobre essa distro, ó. Tem aqui outras informações. Ó, 2009, 2020. Vamos ver se ele pega o som aqui no YouTube. Num outro boot que eu fiz, eu consegui instalar o VLC pela loja de software. Já pegou o som. Tá bem alto, inclusive, aqui. Bom, já estamos aqui. Vamos pegar o som aqui no HD, ó. Ele funciona o Vídeos. Bom, aqui vamos pegar primeiro o portátil Balena Hatcher. E agora a gente vai pegar o som. Aí abriu o Balena Hatcher. É um portátil do Linux, assim como tem portátil do Windows, né? Pegar o som aqui, ó. Abrir com Vídeos, ó. Esse é o Appalto. Funcionou. Dificilmente funcionam o Vídeos no Gnome. Vou deixar essas informações aí na descrição. Bem aqui, ó. Vamos ver as configurações aqui. Alguma coisa tá em inglês, né? Ó, já pegou o Wi-Fi. Você pode desligar, se você não usa. Plano de fundo. Tá nesse aqui, né? São os planos de fundo do Gnome 20. Tem mais alguns aqui, parece. E aqui, informações dele, ó. É o Nova 8, 64 bits. Que nome? 336 Ambit X11. Esse é o meu computador. É um Intel Core 2 Duo. Com 3 GHz. Tem 8 GB de memória. Ele não tem EFI. Vamos ver aqui os aplicativos dele, ó. Ele tem uma loja de software, mas eu não instalei o VLC, mas não tem o Kazan, não fez o update, né? Ele tem o Twix, ó. Aqui tá, não. A do Eita. Aí o Dark. Nova GTK Tm. Numix. É bonito o tema dele, né? Tá para Nova 8, a default. Bem, vamos ver aqui. Aparece são os aplicativos do Gnome, acho que não tem nada diferente. Aqui tem extensões. Geparted. O software o Synapt não tem também, ó. Vamos abrir o programa de instalação. Deve ser o Ubiquiti. É o Ubiquiti padrão do Ubuntu, né? Instalação um pouco demorada. Continuar aqui até o teclado. Estão aparecendo estas playlists aqui, que vão te auxiliar na instalação do Ubiquiti, para você montar o Linux. Não vou seguir adiante, senão fica muito demorado o review. Olha, bacana distro. Precisa ver aí como é que você adiciona novos repositórios, se dá para você instalar outros aplicativos. Tem aquele outro ambiente lá, que parece ser muito legal, um ambiente diferente. Mas eu não vou instalar aqui no meu computador, né? Deixa eu encerrar a gravação aqui. Então fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.